Senador Flávio Bolsonaro recorre mais uma vez ao STF no caso das rachadinhas. Quem conta pra gente? Rodrigo Viga. A defesa do senador Flávio Bolsonaro está tentando empugnar no Supremo Tribunal Federal o pedido do Ministério Público do Rio de Janeiro, na Corte, para que as investigações sobre a suposta rachadinha do gabinete dele, na LERJ, voltem para a primeira instância da Justiça Fluminense. No mês passado, a investigação passou da primeira instância para a segunda instância, o órgão especial do Tribunal de Justiça Fluminense. Até então, as decisões estavam sendo lideradas pelo juiz da 27ª vara criminal da primeira instância, Flávio Itabaiana. A suspeita de rachadinha começou no fim de 2018, em meio à Operação Furna da Onça, da Lava Jato. Relatórios do antigo COAF apontaram movimentações financeiras atípicas em mais de 20 gabinetes do Parlamento Fluminense. Recentemente, o Ministério Público do Rio de Janeiro até apresentou a primeira denúncia contra um desses parlamentares. O alvo foi o deputado estadual Márcio Pacheco, do PSC. A defesa de Flávio Bolsonaro alega que Pacheco foi denunciado diretamente ao órgão especial do TJ do Rio de Janeiro. Portanto, essa deveria ser também a mesma atuação, a mesma decisão do Ministério Público quanto a Flávio Bolsonaro, que estava sendo investigado pela primeira instância, mas só depois de um habeas corpus conseguido. Junto à 3ª Câmara Criminal da Justiça do Rio de Janeiro, é que a apuração passou para o órgão especial do TJ Fluminense. Esse esquema, segundo as investigações do Ministério Público do Rio de Janeiro, seria coordenado, comandado, pelo ex-assessor parlamentar, o PM da Reserva, Fabrício Queiroz, que está em casa, em prisão domiciliar, junto com a mulher, Márcia Oliveira de Aguiar. Ela, inclusive, deve se apresentar aí, nos próximos dias ainda, essa semana, essa autoridade do Rio de Janeiro para colocar a tornozeleira eletrônica. O adereço já está sendo utilizado por Fabrício Queiroz, que nesta segunda-feira até apareceu na varanda do apartamento onde ele mora com a esposa, no bairro de Jacarepaguá, na zona oeste da capital. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viga. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viga.